Já pensou poder trocar suas multas por doações de sangue, justamente nesse momento em que os bancos de sangue estão tão vazios devido à pandemia, ao medo das pessoas de doar sangue, de sair de casa, você ter bombas de autoatendimento, como você vê nos Estados Unidos, no Japão, e ainda carros de passeio movidos a diesel? Bom, vamos comentar sobre algumas das minhas emendas que estão tramitando, algumas em medida provisória, outras em projetos autônomos e que estão dando notícia e algumas pessoas têm me pedido esclarecimento sobre esses assuntos. Mas não sem antes você deslizar aquela indicação ao Tribunal de Contas da União, na vaga da Câmara dos Deputados, via a Presidência da República, no botão de se inscrever, no sininho para você receber as notificações, e lembrar que dia 12 de setembro tem manifestação contra Jair Bolsonaro, a gente está contando muito com a presença de cada um de vocês. Bom, primeiro vamos falar sobre o projeto de troca de multas, são multas médias e multas leves, né? Se você comete uma falta grave ou gravíssima, você não vai poder trocar a sua multa por doação de sangue. Mas, meu projeto prevê justamente que se você cometeu uma multa leve, uma infração leve, uma infração média, você vai poder trocar, em vez de pagar a multa, você faz uma doação de sangue. Isso serve, primeiro, para combater essa falta de sangue que você tem nos postos hoje, um esvaziamento e uma necessidade gigantesca. A gente até fez uma campanha de doação de sangue do MBL recentemente, junto com o Plano Locomotiva, no estado de São Paulo inteiro, juntando pessoas para fazer doação de sangue, mas não é o bastante. E eu não tenho dúvida de que se as pessoas pudessem trocar as multas por doação de sangue, nunca mais ia faltar sangue. Porque as pessoas preferem muito mais fazer uma doação de sangue, perder um tempinho lá para fazer essa doação, comer um lanchinho ali de graça. E ainda ter uma multa abatida, do que fazer o pagamento da multa. Tem muita gente hoje que sofre problema com multa de trânsito, tem muita multa abusiva também, com fim arrecadatório, não com fim de educar, não com fim de fiscalizar, não com fim de evitar acidente de trânsito. Muita multa que é utilizada para o prefeito colocar as contas da cidade em dia, em vez dele utilizar aquela multa para melhorias. No sistema, muitas vezes você tem buraco que causa acidentes, tem curvas perigosas que causam acidentes. E aquilo nunca é resolvido, mesmo com o dinheiro de arrecadação de multa sendo muito alto. Então, já que eles não estão fazendo bom uso desse recurso, já que eles não estão utilizando como deveriam utilizar, seja os recursos, seja a aplicação da multa em si, vamos transformar isso numa coisa boa para encher os nossos bancos de sangue. Aí eu recebi algumas críticas no sentido de dizer que algumas pessoas vão morrer, vão ficar doando tanto sangue que vão se matar. Primeiro que isso já não é possível. Os bancos de sangue não vão aceitar você fazer uma doação menor do que aquele período estipulado, o intervalo que você tem para fazer uma doação. Você não pode ficar o dia inteiro fazendo doação. E segundo, que seria... Vamos supor que as pessoas realmente fizessem isso. Só que, meu amigo, um sujeito que se mata para pagar a multa com sangue é realmente um cara que não tem condições de viver em sociedade. É um cara que realmente é um maluco que não deveria sequer ter carteira de motorista porque o cara que acha que arriscar a própria vida vale mais do que ele ficar devendo uma multa, realmente não faz sentido. O cara merece o prêmio Darwin ali de evolução ao contrário. Muito bem. Vamos falar sobre outros projetos. Projeto diesel. Vi alguns ambientalistas criticando o projeto de carros de passeio a diesel. Fato é que o diesel polui? Polui. Assim como a gasolina, polui. O ideal é que a gente busque combustível, carros movidos à energia elétrica, carros movidos à energia limpa, que a gente pare de queimar combustível fóssil? Sim, concordo com vocês. Queima de combustível fóssil piora a situação do meio ambiente como um todo? Piora. Nós devemos diminuir? Devemos. Devemos erradicar esses motores ao longo do tempo? Devemos. Do ponto de vista liberal, gera uma externalidade negativa para o meio ambiente que causa prejuízo a todos. Logo, quanto mais a gente puder ter produtos que não gerem essa externalidade, que não gerem esse prejuízo ao bem-estar e ao meio ambiente de todos, melhor. Nós vamos fazer essa transição e esse banimento agora? Não. Nós vamos fazer nos próximos 10 anos? Não. Nós vamos fazer nos próximos 15 anos? Não. Não. Nós estamos num processo, né? Isso começou na União Europeia, para que daqui a 20, 25 anos, esses motores sejam substituídos. Até lá, não faz sentido eu permitir gasolina e não permitir diesel. Porque é o que todos os países da Europa e dos Estados Unidos fazem. Você não tem o banimento de diesel e a permissão de gasolina. Você permite gasolina, você permite diesel e você tem políticas, algumas públicas, algumas privadas, de desenvolvimento tecnológico e econômico para a viabilidade de carros elétricos economicamente, que hoje são caros demais para um cidadão comum ter. Mas você tem esse desenvolvimento para que, no longo prazo, você pare de utilizar motores a diesel e pare de utilizar motores a gasolina. O diesel polui mais do que a gasolina? Não. Ele pode, inclusive, poluir menos. Ele pode poluir mais dependendo do motor. Ele pode poluir a mesma coisa dependendo do motor. Ele pode poluir menos dependendo do motor. Daí, vamos pegar a ciência como referência e a prática dos países desenvolvidos, né? O que você tem hoje, né? O que você tem na União Europeia é a chamada Euro 6, né? Que é a regulamentação das emissões de diesel que caíram pela metade com a aplicação da Euro 6. O que a Euro 6 fez? Ela diminuiu o número de motores a diesel? Não. Ela baniu motores a diesel? Não. Ela, basicamente, substituiu motores antigos por motores atuais, né? Que produzem ou a mesma ou menos poluição do que os motores movidos a gasolina. E os motores a diesel também, eles emitem menos gases, né? Do efeito, isso que causa o efeito estufa. O que não significa, claro, que seja limpo. Bom ressaltar, é sujo da mesma maneira que a gasolina, mas emite menos gases do efeito estufa. Ah, mas é aquele monte de caminhão que a gente vê soltando poluição pra caramba. A maioria, como o tanque de guerra aqui do Bolsonaro que passou aqui na frente. A maioria, a maioria desses caminhões são de motores antigos. A culpa não é do diesel em si, a culpa é do motor antigo. E pra isso você tem, tanto, a gente tem como referência tanto a Euro 6, né? Na União Europeia, como nos Estados Unidos você tem o ato de redução de emissões de diesel que prevê, né? A concessão de crédito pra aqueles que vão substituir os seus motores. A diesel de motores mais antigos pra motores mais recentes. Então a poluição na prática pode ser até, pode ser até menor. Pelo próprio rendimento do diesel também, que em novos motores você tem um rendimento utilizando menos diesel, você consegue ter o mesmo desempenho da gasolina. Então por que manter essa proibição se o mundo desenvolvido e a ciência dizem que nós devemos ao mesmo tempo evoluir pra combustíveis limpos, ao mesmo tempo ir pensando essas soluções pra gasolina e pro diesel, sem ter grandes diferenciações entre a política de um e a política de outro? Por que a gente mantém essa proibição no Brasil, enquanto a Europa não vai manter pelos próximos 20 anos e os Estados Unidos não vai ter pelos próximos 20 anos, pelo menos? Não faz sentido. Se a gente tem hoje motores que poluem menos, se a gente tem hoje motores que rendem mais, a gente tá dando mais uma alternativa pro consumidor, muitas vezes, optar por um combustível que vai render mais pro seu carro e ajudar a amenizar, isso não vai solucionar o problema, a única coisa que soluciona o problema de combustível no Brasil é quebrar o monopólio da Petrobras, retomar a credibilidade do país, parar de imprimir moeda e de emitir dívida, mitigar o risco fiscal do país, cortando na máquina pública e etc., uma série de medidas pra baixar o dólar. O que resolve gasolina é dólar e quebra de monopólio de Petrobras. O resto é medida paliativa, como a questão do diesel. Não é solução pro problema, assim como bomba de autosserviço não é solução. Pode influenciar, diminuir um pouco o preço, mas não é solução definitiva também. E aí eu tenho recebido muitas mensagens de frentistas preocupados, que o meu PL estaria extinguindo, proibindo a existência de frentista. O primeiro ponto a ser esclarecido é que o meu projeto não acaba com a profissão de frentista, ele apenas permite o uso de bomba de autosserviço. O posto de gasolina que tiver dinheiro de investimento pra isso agora, que eu tenho certeza que são pouquíssimos, que a margem de posto de gasolina é muito baixa, gasolina é cara, dólar, imposto, encargo e Petrobras. O posto de gasolina fica com uma margem de lucro muito baixa, muito mais baixa do que as pessoas imaginam. Os custos operacionais do posto representam um valor muito menor da gasolina, a distribuição representa muito menos da gasolina do que as pessoas imaginam. Então pouca gente tem capacidade de investimento pra colocar bomba de autosserviço agora. Mesmo quem tiver essa capacidade vai fazer essa implementação aos poucos. Não são todos os postos de gasolina que ao mesmo tempo vão decidir colocar bomba de autoatendimento de autosserviço. E mesmo assim, mesmo assim, a tendência não é que a profissão acabe, mesmo que a gente tivesse um cenário. Vamos pensar num mundo imaginário em que todos os postos têm capacidade de implementar essas bombas agora, têm interesse e acham que têm viabilidade econômica. Mesmo assim, não seriam todos que implementariam bomba de autosserviço, porque o frentista vai pra além da função de abastecer o carro. O frentista também faz o próprio atendimento, a comodidade do sujeito não sair do carro. Em regiões mais frias ou regiões mais quentes isso influencia mais. Um exemplo clássico é o do Japão, que prefere ter frentista mesmo com a permissão de ter bomba. Aliás, o mundo desenvolvido inteiro tem permissão de ter bomba de autosserviço. É uma mentalidade corporativista que a gente ainda tem no Brasil, que mantém essa proibição ali da época do Fernando Henrique. Mas ainda assim você tem os cientistas, porque o sujeito não sair do carro, não sentir frio, não sentir calor, pra pedir informação, pra fazer a revisão do carro, troca do óleo, etc, pra oferecer outros serviços de calibragem de pneu, outros serviços pra além do atendimento, uma comodidade que as bombas de autosserviço não prestam. Agora, não há razão pra manter essa proibição, a gente tem hoje autoatendimento permitido em supermercado, a gente tem hoje autoatendimento permitido em restaurante, o self-service não acabou com garçom, o autoatendimento em supermercado também não acabou com caixa, autoatendimento no McDonald's, por exemplo, não acabou com caixa. Da mesma maneira como qualquer inovação tecnológica, claro, traz um prejuízo de curto prazo no emprego, mas no médio e no longo prazo aquilo não traz nenhum grande trauma. Da mesma maneira que a gente vive até hoje, uma melhoria de condições de vida, uma melhoria de condições de emprego e de salário, desde a Revolução Industrial até hoje, o avanço da tecnologia faz com que as pessoas estejam com empregos cada vez melhores e com salários melhores, que é justamente nesse rumo de sociedade que a gente deve seguir. Beleza? Um abraço então pra vocês e até mais! Tchau!